Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E acabou fazendo o quarto gol, está ganhando o jogo Eu e o Bob, aqui, seguimos a conclusão que o Mano foi melhor Olha a bola para o time do Corinthians! Gol! Rildo, gol do Corinthians! A bola rápida, Marloni, Camacho, está lá na direita o Fagner, Camacho viu, abertura feita Chegou e de primeira, tocou para o Rildo! A bola rápida, Marloni, Camacho, está lá na direita o Fagner, Camacho, está lá na direita, A bola rápida, Marloni, Camacho, está lá na direita, Marloni, Camacho, está lá na direita,